Música Oi pessoal, vamos para mais um Fala, até rápido, eu ainda estou desmontando a minha árvore, é isso aí, é, vamos lá. Semana passada, em um dos blogs, eu falei de um livro chamado Escutando os Sentimentos, e falava, né, basicamente, do centro espírita, mas que, como eu falei, serve para todas as religiões. Aí, já vale para mim continuar o assunto, né, porque eu entendo. Eu não entendo nada, não, né, acho que religião é um assunto bem, é, perigoso, né, tem que tomar cuidado. Mas, vamos falar um pouco, então, do centro espírita, né, que é o que eu mais vivi na minha vida, tá. Pois, basicamente, todo mundo procura um centro espírita para o quê? Para ter mensagens, muitas vezes, daqueles que já se foram, exatamente. Porque, ah, o grande, vamos dizer assim, acontecimento dentro do centro espírita são as comunicações, né, do além, do outro plano, né, tem bola que não sai também, né, do outro plano, e as pessoas foram interessadas em ter notícias. Então, muita gente acha que a pessoa morreu hoje, amanhã ela já está dando comunicação, que não a gente sabe que não é bem assim que funciona. Por isso, tem que tomar muito cuidado nos centros espíritas, né, porque, às vezes, né, a pessoa morre, ela já dá a comunicação na mesma semana ou no mesmo dia. Mas, às vezes, não é verdade, às vezes, é mentira, às vezes, é um animismo da pessoa, às vezes, é porque está na cabeça do médium, e aí isso sai lá, no meio da sessão, e não quer dizer que o espírito do outro estava lá. Então, tem que tomar muito cuidado hoje em dia, é, porque, assim, as pessoas me perguntam, né, já frequentei o centro espírita, hoje não frequento nenhum, e as pessoas me perguntam, ah, qual centro realmente poderemos ir? Eu, sinceramente, posso dizer que está muito difícil ter um centro espírita para ir, exatamente, né, é, é, é muita fofoca, é muita vida de poder, é muito diz que diz, né, as pessoas vão lá e não fazem o que tem que fazer, essa é a verdade, ninguém faz, né, basicamente, né, os dirigentes falavam uma coisa, falavam, fazem outra, né, então é complicado isso, então, dizer assim, ah, tem um centro espírita bom, tem um médico bom, nos dias atuais está muito difícil achar isso, tá, está muito difícil achar, as bolas não saem também, está muito difícil achar um centro espírita que a gente pode dizer, ah, vá lá, que é legal, não sei o que, tá, então, assim, porque tudo é muito, vida pode virar medicismo, pode virar coisa da cabeça do médium, nem sempre as comunicações são verdadeiras, né, hoje, internamente, a gente pode dizer que a maioria das comunicações, né, no centro que eu ia, chegou um momento que 99% era animismo, não tinha espírito nenhum, mas se você falar isso, é você obsediado, você é que está errado, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, os espíritos da comunicação, assim, a torta é direito, né, tem mais o que fazer na vida, ou às vezes não podem, então a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai, o que ouve, né, em todas as religiões, né, o que o pastor fala, o que o padre fala, tudo isso, mas dentro do centro espírita, que é o, né, o meio que eu vivi mais, é muita imaginação, muita fantasia, nem todas as comunicações são reais, tem que prestar muita atenção nisso, tá, existe aquele que a gente fala de, é, esquizofrenia coletiva, ou seja, né, a gente vai no trabalho, todo mundo está pensando a mesma coisa, e a cara surgindo as comunicações ali, né, e às vezes a maioria das comunicações é o próprio médium, não é nada real de espírito do outro mundo, tá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, isso acontecia o tempo inteiro, né, e as pessoas têm que olhar bem, abrir bem os olhos para isso, né, uma outra coisa também é tomar cuidado, né, com a nossa vontade de ser médium, vontade de ser médium pra quê? Não precisa ser médium, né, então se a gente vai a qualquer lugar, a gente joga assim, ah, você precisa desenvolver, né, então tomar cuidado com isso, porque isso ocorre naturalmente, e se realmente a pessoa sentir isso, ela vai, está desenvolvendo, ou vai estar acontecendo, mas como eu disse, hoje em dia, é muito difícil achar um local que a gente possa dizer que, dê para confiar, que dê para ir, né, que as comunicações são verdadeiras, e eu não conheço nenhum, né, nem o que eu ia posso dizer assim 100% para confiar, né, porque há muito, na verdade, aquela coisa do pensamento, aquela coisa que vai acontecer, e na verdade não está acontecendo nada, né, então assim, é como o livro falou, é escutar os sentimentos nossos, né, entender o que nós somos na verdade, né, e não tem aquilo de, ah, eu tenho que ir para sempre no centro espírita, eu estou indo há quase 5 anos, estou tranquilo, maravilhoso, sem problemas nenhum, né, então as pessoas imputam que se a gente sair do centro espírita, os obsessores vão pegar, a sua vida vai ficar uma porcaria, vai dar tudo errado, não acreditem nisso, tá, porque isso não acontece, isso é da cabeça, tá, a gente pode ir um tempo, parar, voltar, não precisa, né, aí depende da vontade da pessoa de continuar ou não, de seguir ou não, de estar ou não, né, não existe isso de para sempre ficar no local, mesmo que esse não está no livro, nenhum livro fala que nós devemos ficar para sempre no local, né, desculpa, minha tosse ainda continuou, então a gente tem que raciocinar, como eu falei da última vez, tá, mas cuidado, né, hoje em dia é muito complicado eu falar assim, vai tal local, não aconselho, não tenho, é, simplesmente falar assim, aonde ir, tá, está muito difícil, porque as pessoas brigam mais pelo poder, pela vontade de ser médium, né, por um ser, um monte de coisa, e não fazem o que tem que fazer, que está ali na codificação de Kardec, né, a maioria dos espíritas esqueceram isso, colocam normas, leis, e regras que não precisariam, essa é a verdade, porque é tudo muito simples, tá, então tomem cuidado, aonde vão, ouçam bem, prestem atenção, pensem e não se deixem levar a qualquer comunicação, muitas vezes tudo é muito falso, não que não exista, não é isso, existe, mas é muito mais sério do que as pessoas ficam brincando aí de se comunicar, ah, e outra coisa, né, tem uma coisa muito estranha, que dentro da codificação, né, fala-se para não se mexer no passado, não precisa se lembrar do passado, de quem fomos, ou éramos há 500 mil anos atrás, e justamente fazem o contrário, né, todo mundo quer saber quem foi no passado, né, ficam brigando com essas coisas, ficam se lamentando pelo que fizeram no passado, não tem que se lamentar por nada, é do presente em diante, e a gente tentar ser uma pessoa melhor, sem se preocupar com o celular no passado, sem ficar chorando, ou passando noites sem dormir, porque, ah, eu fui isso, eu fui aquilo, eu culpei, eu matei, não sei o que, tem nada a ver com isso, isso é tudo coisinha da cabeça de quem é muito fanático, ou de quem não entendeu o que é a doutrina, né, que foi codificada por Kardec, presta atenção nisso, é tudo muito mais simples do que parece, e as pessoas gostam de complicar, ou gostam de prender a gente no local, cuidado, não existe essa obsessão maluca que fala que o Serginho não for mais do centro espírita, tudo tem um motivo, se a gente tem uma vida tranquila, não tem mágoas de ninguém, não tem raiva, não quer se vingar, nada vai nos atingir, essa é a verdade, ser dentro ou fora do centro espírita. É isso aí, gente, a gente volta com mais coisas, falando para vocês no Fala Terráqueos, deixem seus questionários, suas questões, suas opiniões, seus comentários, e a gente volta a qualquer momento com mais um Fala Terráqueos!